Olá, xalão! As pessoas sempre me perguntam qual o sofá ideal. E elas tem uma mística de sofá grande, sofá pequeno. Eu quero te apresentar esse instrumento. É um sofá de 75 centímetros. Leve, curto, posição de embocadura com a convergência para cima, mas um sofá muito afinado. Então eu quero tocar para você ouvir a amplitude desse instrumento. Muito simples de tocar, não cansa tanto, a embocadura perfeita. Então vai a dica. Não é importante o tamanho do sofá, mas sim a qualidade dele. Um grande abraço, até o próximo vídeo.